Capítulo 95 A Música A melodia de louvor é a atmosfera do céu, e quando o céu entra em contato com a terra, a música e cântico, ação de graças e voz de melodia. Sobre a terra recém-criada, que aí estava, linda e sem defeito, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó, capítulo 38, verso 7 Assim, os corações humanos, em simpatia com o céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos fatos da história humana têm sido ligados com cânticos. A música é um precioso dom. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música é muitas vezes pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos meios mais sedutores de tentação. Mas, corretamente empregada, é um precioso dom de Deus, destinado a elevar os pensamentos a coisas mais altas e nobres, a inspirar e enaltecer a alma. Como os filhos de Israel, viajando pelo deserto, alegravam sua caminhada através da música de cânticos sagrados, assim Deus convida seus filhos hoje a alegrarem sua vida peregrina. Há poucos meios mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tais cânticos têm maravilhoso poder. Poder para estimular pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e para expulsar a tristeza e maus pressentimentos que destroem o ânimo e enfraquecem o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes vem a pessoa duramente oprimida e pronta a desesperar algumas palavras de Deus, as de uma estrofe há muito tempo esquecida, de um hino da infância, e as tentações perdem seu poder. A vida assume novo significado e novo propósito, e o ânimo e a alegria são transmitidos a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do cântico como meio de educação. Que haja canto no lar de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura, e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola, e os alunos serão atraídos para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto como a oração. Na verdade, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela pensará mais no significado das palavras que canta e será mais suscetível à sua influência. À medida que o nosso Redentor nos dirige para o limiar do infinito, cheios com a glória de Deus, podemos captar os temas de louvor e ações de graças do coro celestial ao redor do trono. E quando o eco do cântico dos anjos é despertado em nossos lares terrestres, os corações serão atraídos para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor.